Dona Patroa descobre que o marido continua a perseguir Joana. Seu Ejito disse que a gente só vai se embora daqui se pagar tudo que deve a ele. Ele propôs pra você deitar mais ele pra poder pagar isso tudo aí. E Damião precisa decidir se abre mão do casamento com Ritinha pra ficar com Eliana. Já vimos que olha já, dona. Hoje... E com quem é que você vai ficar? Renascer. Resumo do capítulo 101 que irá ao ar na sexta-feira, dia 17 de maio. Dona Patroa demonstra arrependimento de ter voltado para casa. Joana pensa na proposta de indenização de Ejito e Atião. Bubba e Augusto ficam juntos. Morena diz a Deocleciano que estranhou o fato de Teca querer morar com eles. Bento conta a Augusto que José Inocenso quer fazer um teste de DNA no filho de Teca. Joana fica aflita quando Ejito lhe comunica que aguarda funcionar em sua casa conforme combinado. Sandra percebe que dona Patroa está apaixonada por Rachid. Joana conta a Dona Patroa sobre o acordo que Ejito fez com ela. Dona Patroa orienta Joana a se encontrar com Ejito e levar Teão. Inácia tem um mau pressentimento quando não encontra a Teca em casa. Gente, agora eu quero ver quem que o Damião vai escolher. A Ritinha, a esposa, a que sempre esteve ao lado dele, a que tem um casamento de anos, ou a Eliana, a amante do Andoca, do Rio de Janeiro, que só foi para a fazenda para ficar com o dinheiro do ex-marido. Como o homem é bicho bobo, eu acho que ele vai se deixar levar pela paixão e vai acabar ficando coelhando. E vocês, o que vocês acham? Comentem aí o que vocês acham que ele vai fazer e o que vocês acharam da chamada do capítulo de hoje da novela Renascente, tá bom? Mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, eu já peço que vocês escrevam nos comentários o que vocês acham, que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações para receberem notificação sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Deixem seu like, que é muito importante, ajudando o nosso crescimento e nosso engajamento aqui dentro da plataforma, tá bom? Então, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, que eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos à marca de 10 mil, 30, 50 mil inscritos aqui no canal To Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!